Eu não posso acreditar. Os meus próprios pais me deixaram de fora do concurso. Eu tô indignado. Não, claro. Sabe o que me deixa infignada? Você me deixar plantada, como sempre. Você nem me mandou, sei lá, uma foto sua com roupa de super-herói. Não, a Lúcia não existe, ponto. Espera. Mas o que você tá fazendo aqui? Será que não posso ficar no meu quarto, no meu espaço, com o meu namorado? Você tem que aparecer? Oi, amiga. Vim ficar com vocês, mas se quiser eu vou embora. Ai, sua majestade, por favor, por favor, senhorita, não fique em pé. Vou pegar uma cadeira pra você, por favor. Sente-se aqui, se quiser tomar alguma coisa, comer alguma coisa, só me pedir, por favor. E isso, fica à vontade. Então eu tô aqui consolando o Mirko, porque ele tá meio triste, porque não foi escolhido pra ser um vampiro herói, nem nada disso, mas a gente pode consolar ele, né? Nós duas. Não é lindo nós três sermos tão bons amigos? Oi, eu realmente fiquei f...